Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. É meus amigos, neste vídeo vamos falar aqui sobre o Mundialito lá da Rússia, o Vasco da Gama jogou hoje, a gente vai passar informações de como que foi essa partida. A gente vai falar muito aqui sobre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, resultados importantes, a tabela mais uma vez aí, os jogos ajudando o Vasco da Gama. O Vasco precisa fazer por onde? Na partida contra o CSA, para se aproximar de vez lá do G4. Tudo que você precisa saber dessa partida, a gente vai falar aqui. O Lisca, rapaziada, soltou o verbo aí, em cima dessa diretoria, por conta de salários atrasados. O Lisca também falou aí sobre alguns jogadores questionando a técnica aí e não para por aí. Hoje é dia da audiência pública lá com relação à concessão do Maracanã e vamos finalizar o nosso vídeo para a gente falar aqui sobre o STJD. Ontem a gente estava falando sobre corrupção. A gente vai falar aqui sobre a partida que poderá ser impugnada entre Vasco e Brasil de Pelotas aí. Três pontos à vista. A gente vai explicar como que está essa situação, porque tem muitos vascaínos nos perguntando. Se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, rapaziada, vamos lá para o vídeo não ficar longo, perfeito? Com relação ao Bitsoccer, acordei cedo, seis e meia da manhã, para acompanhar Vasco da Gama e Locomotive. Locomotive, infelizmente, o Vasco da Gama foi eliminado. Vai disputar a terceira colocação. O jogo acabou 4 a 3 e, meus amigos, o jogo estava caminhando aí para o empate. No último minuto, uma falha ali do sistema defensivo do Vasco. O Locomotive acabou fazendo o gol, desempatando a partida. Foi uma viagem conturbada aí, essa diretoria não ajudou, infelizmente, o Bitsoccer. Mas a gente vai disputar aí o terceiro lugar. E o Cricampeonato Mundial fica para uma próxima oportunidade. Trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem tivemos dois jogos importantes com resultados bons para o Vasco da Gama. O CRB empatou com o Coritiba e o Goiás empatou com o Botafogo. Valeu a pena ficar com o secador ligado. O CRB perdeu ponto, o Goiás também. Com isso, o Vasco da Gama está a seis pontos do G4 com um jogo a menos. Se tudo der certo, o Vasco vencendo o CSA, o Vasco joga essa diferença aí para a casa de três pontos. A matemática, rapaziada, é muito simples. Faltam sete jogos, o Vasco precisa vencer seis jogos. Há quem diga que o Vasco da Gama com 60 pontos aí sobe. Bom, alguns matemáticos falando. Isto porque vai ter confrontos diretos aí e as equipes que estão lá no G4 têm perdido pontos. Bom, com relação ainda à partida contra o CSA, o Angrey deve jogar aí no lugar do Nenê. Ricardo Graça confirmado aí como titular aí no lugar do zagueiro Valber. Situação de ingressos aí. O Vasco disponibilizou 9.500 ingressos para esta partida. A última parcial disse que foram emitidos já 3.425 ingressos. Então tem que correr para comprar logo quem quiser ir ao jogo. Os ingressos aí promocionais a partir de R$ 12,00 aí para assistir essa partida. Os valores cheios de R$ 40,00 aí para a arquibancada e R$ 100,00 para as sociais. Galera, ontem o Lisca soltou o verbo. O Lisca falou sobre a situação de salários atrasados. Que durante a passagem dele chegou a ficar três meses em aberta. E ele falou que alguns jogadores não renderam em campo. Para não mandar jogador embora, ele precisou aí sair. Era mais conveniente sair um do que mandar um monte de jogador embora. Declarações muito fortes aí do Lisca no dia de ontem. Mas também o Lisca deixou a desejar. Essa é minha opinião. Rapaziada, hoje está marcada a audiência pública da licitação do Maracanã. E o Vasco da Gama vai estar lá presente com o seu Osório, lá com o Luiz Melo e com o Pedro Seixas. Perfeito? O Vasco quer porque quer tomar conta do complexo Maracanã. Já falei que isso é uma furada. O Vasco não tem como arcar com essa situação sozinho. E dizem aí que o Vasco da Gama pode até fazer um acordo junto com o Flamengo e com o Fluminense também. Para que essa situação seja aí desenvolvida. Enquanto isso, meus amigos, a gente está com uma pendência. Lá no STJD. Olha a prioridade dessa diretoria. Eles querem fazer carnaval, participar da licitação do Maracanã. Beleza. Se tem dinheiro para assumir essa broca, perfeito. Siga em frente. Enquanto isso, o Vasco da Gama, no mês de setembro, no dia 9, ingressou com um pedido de impugnação naquela partida contra a equipe do Brasil de Pelotas. O pedido foi encaminhado diretamente para o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo, o senhor Otávio Noronha. Aquele gol mal anulado, houve um erro técnico ali com relação à marcação do VAR, naquele gol do Daniel Amorim. E o excelentíssimo doutor Otávio Noronha, presidente do STJ, está 50 dias sentado nesse processo e não despacha. Não despacha. O que esse senhor está querendo aí? Que o campeonato acabe? Os torcedores do Vasco estão esquecendo que existem três pontos aí para poder ser pleiteado na justiça. Com um erro de direito que o Vasco tem que correr atrás. Que a gente não vê nenhum membro dessa diretoria simplesmente movendo uma palha sequer para atender os interesses aí do Clube Maltino. Perfeito? Então eu espero, ontem a gente falou de corrupção aqui. Não dá para entender o STJD, assim como a CBF. O Flamengo, porra, fez um pedido no outro dia aí para adiar a partida. Porque tinha jogadores aí na seleção brasileira. Está com três rodadas atrasadas aí o Flamengo esperando os outros resultados para os bonitinhos saberem como é que vai ficar o campeonato da Série A. E o pedido do Vasco, 50 dias na mão desse juiz aí, desse presidente aí do STJD, que não resolve nada. Então se a diretoria do Vasco não cobra, a gente está cobrando aqui porque é de interesse do Vasco da gama. Se o Vasco foi roubado, o Vasco precisa ser ressarcido. E esse é o momento aí de cobrança. Certo? Hoje se a gente tivesse mais dois pontos somados aí, já que o jogo foi um a um com o Brasil de Pelotas, a história teria sido outra. Perfeito, galera? Então cobrem aí nas redes sociais de vocês. Não deixam barato. Obrigado por assistir esse vídeo. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Valeu!